Tchutchucão Vem com a gente dançar É hora de cavar, nós vamos cavar também Mexe a cintura com o tchutchucão Mexe a cabeça com o tchutchucão Mexendo as mãos e o joelho assim Dançando com o tchutchucão Levante as mãos com o tchutchucão Abaixa as mãos e a cabeça assim Sai do lugar nessa posição Dançando com o tchutchucão Vem com a gente dançar É hora de cavar, nós vamos cavar também Mexe a cintura com o tchutchucão Mexe a cabeça com o tchutchucão Mexendo as mãos e o joelho assim Dançando com o tchutchucão Vem com a gente dançar É hora de cavar, nós vamos cavar também Mexe a cabeça com o tchutchucão